Música Pessoal, boa tarde Tô indo lá na Bênis agora buscar a minha carreta Vou tentar Eu vou sair, mas o menino tem que tirar o truque Não, ele tira ali rapidinho, é mais fácil dele do que o teu Só puxa o teu mais pra frente, burrinho Tô indo lá na Bênis buscar a minha carreta que tá lá E vou voltar aqui pra empresa Manifestar a carga e sair amanhã bem cedo daqui Eu tava fazendo confusão achando que hoje, hoje era domingo, mas hoje é sábado Tá muito calor aqui agora, agora tá quarenta graus Mas dez e meia da manhã tá quase quarenta e três graus Tá muito quente, tá horripilante Horripilante aqui E eu vou lá na Bênis rapidinho Vou sair aqui Vou achar o vidro aqui um pouquinho, vai ficar ruim o volume, eu não peguei o meu... Eu vou pegar o meu microfone rapidinho Boa tarde galera Boa tarde pessoal Vou sair aqui agora da pátio da Transbem Tô indo lá na... Tô indo lá na... Tô lá na Bênis buscar minha carreta Porque... Porque ficou lá carregando, daí lá... Lá... Lá a gente não pode mais abrir caixa Nunca pôde também né Nunca pôde abrir caixa A gente não pode tomar um banho Não pode comer Não pode fazer nada lá daí Tem que desengatar E vim aqui pra empresa porque... É complicado lá gente Aí desde ontem né Sem banho Sem comer Aí fica difícil né Aí o Mauro pede pra gente desengatar E vim todo mundo aqui pro pátio da... Da Bênis Aqui tem a cozinha ali né Eu espero que não tenha estragado nada da minha geladeira lá Eu desengatei ontem o freezer Ficou cheio de carne Ficou um monte de coisa lá Ai eu quero só ver gente É pessoal... A coisa ficou... Meu Deus... A coisa ficou feia pra nós lá na Bênis Lá a gente não pode... Ai caminhão bloqueado eu acho Ai caminhão bloqueado ainda pra me ajudar Ai a minha vida tá tão difícil E agora é só esperar... A barriga da gente tá que parece um... Uma caixa d'água assim sabe? De tanta água que já tomei hoje Meu Deus... Barriga que é um... Então daí o que eu tava falando pra vocês Eu desengatei ontem lá na Bênis Ontem eram umas duas horas da tarde E vim pra cá porque tu já pensou? Ficar desde ontem Sem o que comer Sem um banho No calor que tá aqui em Três Lagoas Vocês imaginam? É desumano né? Aí o Mauro manda a gente desengatar E vem todo mundo aqui pra base aqui né? Pra filial aqui E aqui nós esperamos Quando carrega Quando ficar pronto Que daí eles ligam pro Mauro E o Mauro avisa a gente E a gente vai buscar os caminhão Vamos ver se eu faço aqui Vamos lá então buscar essas carreta Essa carreta né? Pra... Manifestar talvez ainda hoje Ou amanhã bem cedo E dar início de viagem Amanhã cedinho aí Pra segunda-feira Mais tardar Um meio-dia Umas quatro horas da tarde Tá chegando lá em... Em Barra Velha Pra... Mais um compromisso Que eu tenho lá com a van Vou gravar alguma coisa lá Ainda não tenho certeza O que que é Mas vou gravar alguma coisa Em relacionada ao dia da mulher E... É aí Então eu tenho que tá Essa semana agora lá Ai... E aí é só... Acelerar o carrão aí... Ai meu Deus do céu As lombadas aqui são tão estranhas... É pra baixo... Não é pra cima... É pra baixo... É pra baixo... Luz do freio com defeito... Os outros já foram tudo e eu fiquei empenhada ali bloqueada... Agora... Agora... Também vou e quando chegar pessoal... Vou terminar uma encomenda que eu recebi ali... Pra fazer um pano de prato bordado em ponto cruz... Ai meu Deus do céu... Aí como tá... É... Não tem o que fazer aqui né... Aí eu sento lá... Na sombra lá embaixo da... Da varandinha lá... No piso lá no chão mesmo... Bem fresquinho fica o chão... Aí... Eu fico lá sentada lá bordando... Que é o que me resta né... Que quando a gente tá andando ainda a gente liga o ar... É... Tem um frescorzinho ainda do ar né... Mas... Parado assim... Hoje é que nem um vento tem sabe... Tem um ventinho... Bem... Bem... Levezinho assim... Quase não sente ele... Aí mais calor ainda... Tomara que eles esperem eu... Pra engatar as carretas... Paremos tudo... Parou de lá... Parou de cá... E parou dali... Então já que... Parou lá... Eu aproveitei aqui... Tem que ir um pouco devagar... Por causa dos buracos... Ainda ali botaram um radarzinho de 40 por hora gente... Eu não vi... Achei que era 60... Passei a 60 por hora... Acho que eu peguei uma multa ali... Mas isso foi da outra vez que eu vim aqui... Sabe que eu não tinha visto aquele radar ali... Daí... Passei a noite ali... Eu vi a plaquinha de 60 por hora... E quando eu fui olhar... Na volta era de 40... Pessoal do céu... Me arrepiei toda... Vamos ver... Tomara Deus que tivesse só em teste... Se tivesse só em teste... Aí não dá multa pra mim... Mas se já estiver em funcionamento... Daí... Mais uma multa... Meu Deus... A gente peca assim... Pega multa em pequenininhas coisas... Sabe... Se identificar em nada... Ou tu anda 40 por hora... Ou tu pega multa... E se tu andar 40... Os outros que estão atrás de te brigam... Porque... É muito devagar... É complicado... Gente... Pessoal... Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês... Lá eu engatando a carreta lá em... Lá na BM's, tá? Tchau... 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 Tchau...